No silêncio do meu grito Aprendi a te escutar Já se foi todo sorriso Muitas lágrimas que caem Estou tão só Mas não vou me entregar Aprendi a esperar Sem esperança Vi meu mundo destruído Sem ninguém mais pra Lutar E o medo O teu filho Em ti Vou descansar Eu não morrerei Agora eu achei Eu não morrerei Não está morto Ele vive em mim Eu sei Foi Ele quem deu Foi Ele quem deu A própria vida Poderoso sangue de Jesus Eu não morrerei 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 Jesus Jesus já venceu Jesus já venceu por nós O nosso herói está vivo Eu não morrerei Eu não morrerei Eu não morrerei Eu não morrerei Eu não morro É um brado de vitória a igreja Vamos lá! Vamos lá!